Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora, os ministros que nos acompanham, hoje queria aqui indagar algumas obras que a gente está sendo cobrado. A questão da Esmar Pedro Bens. Vereador Maneca, sábado eu fui chamado por alguns moradores que vão fazer um protesto aqui na frente da Prefeitura. A gente sabe que tem várias situações ali, recursos estaduais, mas que falta tão pouco para acabar. E a gente sabe que o município tem superávit, tem recurso em caixa para concluir, e depois cobra do Estado, como vários municípios estão fazendo. A gente está tendo exemplos aí em tantos municípios que não pararam obra, porque era do Plano Mil. Então, para dar uma resposta para aquela comunidade, fica feio, vereador Maneca. A gente tem vergonha de passar ali, a gente é cobrado, acho que todos os 15 vereadores são cobrados. Falta tão pouco para concluir aquela obra ali. E os moradores sofrendo descasos, daqui a pouco vão expor, vão chamar a imprensa, vai ficar feio. Então, eu acho que o nosso executivo, na pessoa do prefeito Salmi, secretário de Obras, podiam fazer aquilo ali. E depois cobra do governo e repõe o dinheiro em caixa. Eu acho que se tiver que fazer um remanejo, passar por essa casa aqui, dá para ser feito. Pô, fica chato a gente ficar batendo na mesma tecla, mas assim é vergonhoso. Da mesma forma, a obra do saveiro. Gente, além de ser um serviço mal feito, as pontes continuam na mesma precariedade, os pais passando pela última ponta do saveiro lá, faltando madeira, um monte de dificuldade, os ferros expostos deixaram as esperas para colocar os postes ali. Criança, um idoso pode cair ali e se machucar. Pô, tão pouco, gente. Eu acho que falta um pouquinho, é de vontade, de repente, o secretário de obra. Como já foi citado aqui nessa casa, eu sou ferrenco quando eu falo da questão da CEPLAN, vereador Maneca. Ali eu acho que tem uma cabeça de cavalo enterrada ali, que eu não acredito que hoje, em pleno 2023, que você vá em qualquer município, uma casa, um imóvel aí, de 100, 200 até 500 metros quadrados, levar seis meses para ser aprovado, gente. É uma vergonha. Hoje, a maioria dos municípios é autodeclaração, se cobra do engenheiro lá na frente. Não vou dizer uma edificação aí de prédio de 15, 20 andares, mas uma casa. Hoje, nós temos um exemplo aqui no Delta Ville, que é um copia e cola ali, já tem uma aprovação, já tem uma... O próprio condomínio fiscaliza. E leva de 180 dias para aprovar um projeto. Isso aí é negação de receita. O município deixa de arrecadar. Hoje, tem empresas indo embora de Biguassu por falta de alvará, deixando do município arrecadar imposto. Então, acho que está na hora do prefeito Salmi colocar a mão na consciência, olhar que tem algum problema naquela secretaria, e tentar resolver, gente. Porque é o ridículo. O ridículo hoje, em tantos, em tantos... Vai em qualquer município, copia. O que é bom, a gente tem que copiar, gente. Autodeclaração, você conversa em qualquer setor, que tudo já basta saber. Vai em Florianópolis, vai em São José, aqui, vizinho aqui. Vai ver o prazo que é para um alvará de construção de uma casa. Vai na Palhoça, para ver quanto tempo a empresa leva para pegar um alvará. Dá um alvará provisório, deixa a empresa trabalhar, gerar emprego, gerar imposto para o nosso município. O que não dá é a gente ficar escutando e dizer assim, ah, mas os vereadores não fazem nada. Ah, porque a minha empresa está indo para São José, que lá em 30 dias eu consigo alvará. Porque tem que dar condições para o empresário prestar serviço, Maneca. Não adianta correr com o empresário. E isso que o Biguassu está arrecadando, tem superáfito de 13, 14 milhões guardadinho. Então, se usa esse dinheiro e faça alguma coisa. Ô, vereador, fala para o vereador Fernando. Obrigado pela parte, vereador Chapecó. E parabéns por entrar nesse assunto. Estou cansado também de receber mensagens de pessoas pedindo para a gente dar uma forcinha nos seus alvará de construção. empresários que querem entrar aqui também e nada anda naquela secretaria de planejamento. Colocaram mais funcionários, que era por serviço. A desculpa quando passou o projeto aqui nessa casa é que os serviços andam em todas as secretarias, mas o que a gente está vendo é um retrocesso. Não está andando nada. E sobre as obras paradas, do Saveiro, também recebi reclamações. E hoje, eu estive no bairro Bom Viver, fazendo uma visita lá, e encontrei uns funcionários lá trabalhando nas Marpeto Bens hoje. Máquina, mais uns três funcionários. Parei para conversar. E as obras foram retomadas. Eles vão limpar as calçadas para a Kazan poder fazer a tubulação de água. Daí, o Acitai vai dar continuidade? Não. O que nós vamos fazer agora é limpar as calçadas, liberar as calçadas para a Kazan fazer a tubulação de água. E vão ver se, nesse meio termo, é liberado para a gente finalizar a obra. Foi isso que foi passado para mim. Até deixo avisado aqui para o vereador, se quiser ir lá. Hoje, eles estavam trabalhando, até embaixo de chuva. Pode falar, Adriano. Obrigado, vereador Chapecó. Eu acho que é um assunto importantíssimo a legalização de obras, principalmente industriais no município de Ibiguaçu, que o nosso valor adicionado, que é a base de cálculo do retorno do ICMS do município de Ibiguaçu, vem baixando a cada dia. Isso é preocupante com o crescimento populacional que temos. E, sem contar também, a amorosidade na aprovação. Quero chamar a atenção, vereador Chapecó, nessa casa, e todos os nobres vereadores, que depois, não só o plano diretor, mas também o Código de Obras e Postura vai vir para essa casa. Eu agradeço aos vereadores, principalmente o presidente, por me indicar para ser o vereador representando a Câmara Municipal de Ibiguaçu na atualização do plano diretor. Até hoje, não fui convocado na Casa Legislativa, que eu represento, não fui convocado para uma reunião interna da parte da comissão, e também não fui convocado para nenhuma reunião do Código de Obras e Posturas. Então, depois vai chegar na Casa Legislativa essas leis para aprovarem, aí vai começar aquela correria e aquela pressão popular que realmente necessita um Código de Obras, que eu fui uma das pessoas que indicou, que bateu um Código de Obras com praticamente 40 anos de existência, obsoleto, não atende à necessidade do município de Ibiguaçu, mas tem que ser feito a quatro mãos, pelo Executivo e pelo Legislativo. E, infelizmente, o andamento não está sendo, vereador Chapecó, em conjunto com a Casa Legislativa. Então, parabéns quando o senhor aborda esses assuntos. Eu acho que o crescimento do município de Ibiguaçu só se faz educação, saúde, pavimentação, infraestrutura, esporte, cultura, turismo, lazer, se tiver recurso. E o recurso não tem outro meio, se não é de vir, principalmente da indústria. Obrigado. Pode falar, vereadora. Obrigada, vereador Chapecó. Parabéns também por entrar nesse assunto. Vereador João Luiz, também só se faz educação de qualidade, só se faz saúde de qualidade, se também tiver um setor responsável que realmente faça projetos, planejamentos, senão a gente também fica à deriva. Então, me assustou agora saber que a Câmara, se você não for chamado, a Câmara Municipal não está discutindo esses importantes projetos. Então, eu não sei nem o que pensar, porque realmente é preocupante. Você é responsável pela Câmara, é você que vai trazer as demandas para que a Câmara aprove e você não está discutindo juntamente com os órgãos competentes, os segmentos, essas mudanças importantes. Para se ter uma ideia, leva 20, 30, tem município que leva até mais de 40 anos para mudar o código de postura e o plano diretor também, às vezes, só cumpre as metas. Então, me assustou essa informação, vereador Chapecó, só fortalece mais do que a gente discutiu já no início, naquela primeira sessão. Nós já tínhamos discutido sobre, vamos dizer assim, não é a paralisação, mas é a, não vou dizer inoperância, mas a fragilidade que se encontra um setor tão importante do município. É o setor que traz empresas, que gera recursos, que finaliza e que fiscaliza as obras do município. E, talvez, vereador Chapecó, seja por isso que a gente tenha tantas obras de má qualidade que, infelizmente, muitas delas já, em um ano e meio, tivemos que refazer e outras delas foram feitas, mas estão lá deixando a desejar. Parabéns pelo assunto que trouxe à baila. Obrigado aos vereadores que nos excederam. Só na questão, para concluir, a questão de obras hoje, a fiscalização é tudo. Não adianta jogar dinheiro fora, gente. A gente está batendo nessa casa toda a vida. Nós estamos vendo as obras mal feitas, falta de fiscalização, vereadores. E, assim, nós somos responsáveis também. Nós temos aqui para fiscalizar. O vereador Manequinha levantou uma questão lá do governo do Estado, vereador, e pode contar comigo na sua questão lá, que eu acho que é um absurdo simplesmente eles negarem sem saber se conhecer... Para ficar mais um prédio abandonado do Estado aqui. Então, assim, com o vereador, se precisar, a gente fazer uma frente na Assembleia, lá com o meu deputado, com o Júlio, que precisar, lá estou à disposição do amigo para rebater isso aí. Só queria aproveitar o resto do meu tempo para falar um pouquinho da saúde. O vereador Fernando até levantou nas questões ali, e eu não estou aqui julgando nem a secretária Magali, porque aquilo ali já é de secretária anteriores, mas a nossa saúde, se nós colocar a mão na consciência, está terrível. A gente faz visita em alguns postos aí. Eu tiro, por exemplo, do Saveiro. Hoje foi um dia, amanhã. É um dia, com o tempo assim, o pessoal tem que ficar exposto ali. Não tem nem espaço físico, o vereador Maneca, para aquelas pessoas ficarem. Tem que ficar quatro, cinco horas esperando. Hoje, com vários sistemas de aplicativo, com vários meios de marcar agendamento de consulta, e continua na mesma tecla. Eu não sei se eles fazem, às vezes, de birra, porque... Mais um minutinho, porque a gente cobra, mas eu tenho tão ferrengo na questão da saúde. Agora, semana passada, parece que o governador, até essa vereadora não está presente, mas o governador mandou mais dois milhões de reais, se não me sai da memória, para o hospital, e até hoje, esse vereador está batendo, pedindo a prestação de conta daquele hospital e não chega nessa casa. Que, quando não se ferece as coisas, é porque tem alguma coisa de errado. Quando se esconde debaixo do tapete o documento, o vereador Maneca, é porque tem coisa errada. Eu acho que é de errado com ver. Quando a transparência está aparecendo, e aquele hospital nós temos ali tirado para Cristo, a nossa saúde está pagando, às vezes, um pecado por ter um hospital com o nome de Bigaçu e que nós não sabemos o que se passa ali. Uma instituição que não dá prestação de conta para a casa legislativa, não dá prestação para o povo. Porque, quando nós falamos em casa legislativa, é porque nós temos cobrado e nós temos representantes do povo. Onde é que está a prestação de conta? Há 15 dias atrás, eu oficializei mais um ofício, entreguei em mãos, protocolei, na Secretaria de Saúde, pedindo a prestação de conta. E, infelizmente, não tem problema.